Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer mais um desenho de um dinossauro. Na verdade, não é bem assim um dinossauro, é um híbrido genético que o Jurassic World fez, é a Indominus Rex. Então, como é que eu vou começar fazendo Indominus Rex? Começo pelo focinho dela, vocês podem ver aqui que eu colei duas folhas de papel ofício para ficar mais longo por conta da cauda do animal, porque o animal tem comprimento maior e tem que ter folha grande, então olha só, vou começar pelo focinho dela, assim. Podem ver aqui, olha. E a Indominus Rex tem dentes totalmente separados, assim, olha. Não só como os da Rex que são juntos, olha. Desse jeito, assim, olha. E também tem uma crista, assim, assim como de um alossauro aqui, olha. Agora eu vou fazer essa parte aqui, olha. Que tem um fundo de um buraco aqui que ela tem. Terminar aqui a crista dela, olha. A Indominus Rex tem DNA de vários dinossauros, de muitos carnívoros, grandes predadores. Aqui, olha. Pode ver aqui, olha. Só melhorar um pouco aqui, olha. Aqui, olha. Agora eu vou fazer a boca. Continuar aqui, olha. A mandíbula. Agora outra coisa aqui, ela tem placas pelas costas e o pescoço. Vamos terminar aqui os dentes dela. Continuar aqui, terminar aqui o buraquinho, olha. E os olhos dela ficam bem aqui perto da crista, para vocês saberem. Para quando eu for desenhar a Indominus Rex, ela tem os olhos bem perto da crista dela, aqui, olha. A gente pode melhorar mais aqui um pouco também, olha. Não é muito exagerado assim a gente botar para cima isso aqui, olha. Tá bom? A gente tem que fazer com calma, olha. Também porque a bochecha dela é muito ligada com os dentes. Vocês podem ver aqui, olha. Que ela fica, que fica grudada assim, aparecendo a parte dos dentes aqui, olha. Da bochecha. Pronto. Aí, olha. Desse jeito. Então, agora, vamos focar aqui no pescoço dela agora, para a gente fazer as placas. Vamos lá, aqui, olha. O pescoço. O pescoço da Indom. Depois, a gente faz as placas. Vamos focar aqui primeiro nas costas também, olha. Agora, os braços dela. Sabe que a Indominus Rex tem braços maiores e é isso que dá uma grande vantagem a ela. Não só sua inteligência, mas também seus braços, que tem que ser grandes para poder atacar suas presas e lutar contra predadores mais poderosos. É assim que ela consegue imobilizar um T-Rex, que só tem um braço pequeno, bracinhos bem pequenininhos e duas garras. Aí, essa é a vantagem da Indominus contra a Rex. Seus braços, como são poderosos. Olha aí as garras dela. Olha. Vamos melhorar mais um pouco aqui, porque quando a gente faz as garras maiores, a gente tem que fazer também os braços maiores, assim. Mas a gente não pode exagerar. Tem que ver o tamanho certo, qual é. Pronto, olha. Olha só uma olhada como é poderoso isso aqui, olha. Essas garras são mortais para lutar contra outros rivais da Indominus. Agora, focar aqui, olha. Nos pés. Focar nas patas aqui, olha. Da Indominus. Mas para a gente fazer isso aqui ficar melhor, a gente tem que voltar aqui para as costas dela, aqui, olha. Um pouco curvado assim, olha. Com calma, viu? Agora a gente pode voltar para os pés. Voltar aqui, olha. Sabe que não pode ser muito... não pode ser arredondado isso aqui, viu pessoal? A gente tem que fazer com calma a pata, para a gente não fazer a pata grossa demais. Pronto. Agora aqui, olha. Agora fazer aqui os dedos dos pés. Agora vamos fazer a calda. Olha como é bem feita a calda assim, olha. Desse jeito, olha. Ela fica para cima, olha. Não caída. Olha aí. Desse jeito, a calda da Indominus fica. Ela fica levantada, desse jeito. Agora vamos focar em outra coisa aqui, olha. Ela tem uma parte escura aqui, olha. Um buraco aqui, que pode ser até o ouvido dela aqui, olha. Agora vamos focar nas placas dela. Agora começa aqui, olha. Continuando fazendo. E vai diminuindo, olha. Quando chega perto aqui, na parte final do pescoço, diminui. Não faz as placas maiores, olha. Diminui bem pequenininhas. Elas vão ficar aqui, olha. E até aqui, olha. Ficam tão pequenininhas que a gente faz aqui, olha. As placas. Então, olha. E vai ficando maior, a medida que vai subindo aqui, olha. Olha aí. Diminuindo com a calda, diminuindo. E diminuindo. Podem ver, olha só. E aí, olha. A Indominus também tem uns desenhos aqui, olha. E aí, vamos fazer as outras placas aqui dela, olha. Que aí, que como eu cortava no papelão, a gente não vai colocar essas placas na hora do desenho. Assim, a gente vai... A gente vai colar umas folhinhas bem pequenas. A gente vai ainda fazer uma bola de papel nelas. E aí, a gente vai amassar. E aí, colocar cola e esperar secar por um tempo. Olha aí. Só tirar esse risquinho aqui, olha. E ela tem umas aqui, bem separadas das outras, olha. Só até aqui, tá? Continuando fazendo o resto aqui, olha. Só... Só essas aqui, assim, olha. E vai até aqui. As outras aqui, olha. Só desse tamanhinho aqui, olha. E aí, tem as últimas. E até aqui também. Pronto. E aí, falta mais uma coisa ainda, né? Nariz aqui, olha. E aí, tem esses fios aqui, olha. Que a Indominus tem, olha. Esses fios. E aí, tem esses fios. Ajeitar mais um pouco aqui, olha. Olhem como é que a Indominus Rex ficou. Podem ver aqui todos os detalhes que eu fiz dela, olha. É assim que ela é, gente. Os detalhes, assim, da cabeça até a cauda, que a cauda sempre é levantada. Eu confesso que acho a cauda dela bonita, assim, da Indominus, quando ela é levantada. Um dinossauro terópolis fica bonito, assim, quando tem uma cauda levantada. Por isso que eu admiro muitos velociraptos quando estão assim. Podem ver aqui, todos os detalhes dela. E é isso aí, pessoal. Gostaram de como pode fazer um Indominus Rex? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Fiquem de olho que eu vou trazer mais vídeos e animais, dinossauros para vocês. Tchau, meus amigos. Até a próxima.